Oi pessoal! Na aula de hoje a gente vai aprender sobre histologia. O que é histologia? É o estudo dos tecidos. Então, histologia, isto, logicamente, é tecido. Valeu? Bom, o que é tecido? Vamos lá! Galera, tudo começa com a célula. Então, a célula é a unidade formadora de todo o organismo. Então, a célula é a menor parte. Quando essas células se unem, elas vão formar, então, os tecidos. Esses tecidos, então, se dividem em quatro categorias. É o tecido epiterial, conjuntivo, muscular e nervoso. Quando esses tecidos se reúnem, então, eles formam órgãos. Esses órgãos, então, que têm funções afim, formam sistemas. Esses sistemas formam organismo. Então, é assim que a coisa funciona. Então, é isso que a gente chama de níveis hierárquicos de organização. Então, na hora que a célula junta para formar tecido, ela ganha novas propriedades e essas propriedades são superiores àquela que ela era como era antes. Legal? Então, quer dizer que a célula tem uma propriedade, mas quando forma tecido, ela vai ganhar novas características e, com isso, novas propriedades. A mesma coisa quando forma um órgão. Aí, esse órgão, ele vai ter uma categoria, vai ser uma categoria maior, certo? Comparando com o tecido. Perfeito. Bom, os tecidos, eles têm origem embrionária de acordo com aqueles folhetos embrionários, que são ectoderme, mesoderme e endoderme. Como vocês estão vendo aí, são três folhetos embrionários. A ectoderme, ela vai originar o tecido arterial e o tecido nervoso. Então, a ectoderme e nervoso têm a mesma origem, certo? Embrionária, que a ectoderme. Já a mesoderme, ela vai formar os tecidos conjuntivos, que corresponde a uma camada da pele mais interna, chamada de derme, a hipoderme, que é o tecido adiposo, mas ainda, né? Formando tecidos castilaginosos, o sangue, tecido ósseo, tá? Tudo isso faz parte de um tecido que a gente chama de tecido conjuntivo. Bom, outro tecido é o tecido muscular, que também se divide em três tipos. Tecido muscular liso, estriado cardíaco, que é que está formando o coração, e o estriado esquelético, que tem a ver com os movimentos da gente, tá certo? Fica ligado, então, ao osso. Por isso, o nome esquelético. Já a endoderme, o terceiro folheto embrionário aí, o que acontece com ele? Ele vai fazer o revestimento interno, tá? Para formar, então, o endotério desses tecidos, ou seja, de alguns órgãos do sistema digestório. Então, ele que vai revestir por dentro o intestino, vai revestir por dentro do estômago, tá? E também formar algumas glândulas, e também formar o pâncreas e o fígado. Então, tudo isso tem origem endodérmica. Então, o embrião, ele tem três folhetos, esses folhetos, então, eles vão passar por um processo que a gente chama de organogênese. Então, mas para ocorrer a organogênese, a gente já sabe que primeiro tem que ocorrer a histogênese, ou seja, formar primeiro os tecidos. Então, vamos lá. A aula de hoje, a gente vai se concentrar no tecido epiterial. E esse tecido, ele é massa, é fácil, certo? A gente consegue, então, entender quase tudo em uma aula bem simples e tranquila. Vamos lá. O tecido epiterial é o tecido que se caracteriza por ter células todas juntinhas, uma colada na outra. Essas células são unidas, né? Tem esse nomezinho aí, justapostas. Então, são células justapostas coladas uma na outra. E para essas células estarem coladas, requerem algumas modificações da sua membrana, tá? Então, vai ocorrer especializações da membrana para que essas células permaneçam unidas. Bom, devido a essa união, o que é que vai acontecer? Essas células serão pouco vascularizadas. O que quer dizer isso? Quer dizer que vai chegar pouco sangue, então, com isso, pouco oxigênio, pouca glicose. Isso vai resultar em quê? Vai resultar em que essas células vão receber esses nutrientes por difusão. Então, essa difusão pode não ser tão eficiente. Isso é dos fatores que vão levar essas células à morte. Então, por isso, o que acontece com o tecido epiterial? São células que estão em constante renovação. Então, as células-tronco que formam esse tecido estão o tempo todo sofrendo mitose para, daí, regenerar novamente essas células que estão morrendo, tá? Então, sempre, né, quando a gente pensar num tecido epiterial, as células de baixo são as células mais jovens e as células de cima são as células mais velhas. E essas células velhas vão morrer e serão substituídas pelas células que estão lá embaixo. Tá certo? Bom, uma outra característica do tecido epiterial é que eles são enervados. O que quer dizer isso? Quer dizer que vai ter um sentido, né, e esse sentido vai ser o tato. Então, esse tato que vai existir na nossa pele pode existir tanto no epitério, né, no tecido epiterial, como também no tecido conjuntivo, que forma uma segunda camada lá da pele, chamado de derme, tá? Bom, então lá vai. O tecido epiterial, então, tem essas características. Agora a gente vai ver que existe quatro tipos de células que formam o tecido epiterial, tá? Bom, a célula mais importante desse tecido são os queratinócitos. Os queratinócitos são as células que, como o nome diz, produzem uma coisa chamada queratina. E essa queratina é uma proteína que tem uma função de impermeabilizar a pele. E essa impermeabilização evita a perda de água, principalmente pela transpiração que poderia ser ativa, tá? Então, a gente poderia, nesse caso, perder muita água para o ambiente. Bom, a segunda coisa, a segunda célula desse tecido é justamente aí os melanócitos, que aparecem aí para produzir uma substância super importante chamada de melanina, e que vai ser uma proteína derivada de um aminoácido chamado tirosina, certo? E que isso vai proteger a nossa pele e vai nos proteger dos raios ultravioleta do solo, o nosso filtro natural dessa radiação. Bom, uma outra célula são as células de Langerhans. Essas células são células que são apresentadoras de antígenos. O que quer dizer isso? Quer dizer que mesmo na camada mais externa da pele, a gente pode ter aí célulasinhas para poder receber antígenos e são células de defesa, tá? Bom, e a quarta célula, que também existe na epiderme, ou seja, na camada mais externa da pele junto com a epiderme, é, nesse caso, então, as células nervosas. Então, vai existir uma célula chamada de Merkel, que vai dar a sensação de tato, tá? De pressão, que vai existir também logo na camada mais externa aí da pele, que é a chamada de epiderme. Bom, quanto à função, o tecido arterial tem várias funções. O que está relacionado ao quê? Ao revestimento de órgãos. Então, ao revestir os alvéolos, vai ter a função de fazer a troca de gases. Então, a função de troca gasosa. Ao revestir a nossa pele, vai ter a principal função aí, que vai ser funcionar com a barreira, né? Então, a barreira que impede aí a penetração de micro-organismos. Então, por que um vírus, ele não consegue penetrar a nossa pele? Bom, porque a gente tem uma camada de células mortas, e essa camada de células mortas queratinizadas, que tem a queratina, uma proteína que a gente produz, e que produz um extrato córneo. O que quer dizer isso? Como se fosse um couro de células mortas, e que impermeabiliza a nossa pele. Então, impermeabiliza a pele, tanto no sentido de perder água, mas também no sentido de nos proteger de micro-organismos, de bactérias, de vírus, que não conseguem entrar na pele íntegra. Bom, aí vocês vão lá e perguntam, ah, mas por que pode entrar no olho? Por que pode entrar no nariz? Por que pode entrar na boca esses vírus? Ora, porque essas regiões do nosso corpo, ele não é formado pela pele, e sim por mucosas. E a mucosa não vai ter esse extrato córneo, que vai proteger a gente, que é essa queratina, tá? Então, a queratina tem essa função aí de proteção. Bom, aí outra função dele vai ser a função de absorção. Por exemplo, ao revestir o intestino, então vai estar fazendo aí a função de absorção. Ao formar glândulas, a gente vai ver aqui glândulas, estruturas formadas por tecido arterial, vai ter a função de secretar hormônios, vai produzir e secretar hormônios. Então, o tecido arterial, ele vai ter diversas funções. Uma delas também é ele produzir a melanina, uma proteína que vai proteger a nossa pele, vai proteger nossas células, dos raios ultravioleta do sol, impedindo aí que ocorra o câncer. Então, uma das funções aí do tecido arterial. Então, são diversas funções, e essas funções, basicamente, ela ganha quando está revestindo esses órgãos. Agora que a gente já conhece as funções do tecido arterial, vamos ver então o que é que mantém essas células unidas. Porque como a gente falou antes, essas células estão super coladas uma na outra, tá? Então, quando a gente puxa aqui a nossa pele, a gente ganha um beliscão em nossa mãe, por que ela não arranca aí um pedaço de nossa pele? Porque elas estão unidas, tá? E o que é que faz essa união entre uma célula e outra? Então, a membrana dessas células, ela tem modificações ou especializações. Então, a depender da função, essas especializações, elas vão modificar a membrana da célula para que ela ocorra aquela função, para que ela exerça aquela função. Bom, um exemplo. A célula do intestino. Qual a função do intestino? A absorção. Então, para aumentar essa capacidade de absorção, aí essas células, então, vão ter lá as chamadas microvilosidades. Quer dizer que a célula vai ficar lá como se fosse um dedo de luva, mais chamado dedo de luva ou borda de escova, tá? E aí vai ter um monte de microvilos. Esses microvilos que vocês estão vendo é o que possibilita um aumento da superfície de absorção. E isso é o que vai aumentar consideravelmente a capacidade de absorção dessa célula. Beleza. As outras especializações, as outras especializações, é para garantir a adesão da célula. Então, como manter unidas? Aí existe um monte de especializações. A primeira delas chama-se junções oclusivas. O que é uma junção oclusiva? É que são proteínas que vão estar interligando uma membrana na outra e impedindo que não exista a penetração de substâncias entre uma célula e outra, bloqueando totalmente o espaço entre uma célula e outra. Bom, então, quer dizer que existem junções que permitem essa comunicação. Então, vamos lá. Então, a junção se permite essa comunicação, se eu chamo de desmossomos. O desmossomos é como se fosse uma piranha, aquela que a gente prende o cabelo, certo? Então, que vai prender uma célula à outra. E aí, quer dizer que essas proteínas, a tonofibrilas, tá? E a cadeirina, uma proteína que vai envolver ali uma membrana de uma célula com a membrana da outra e aí vai prender e entrelaçar essas membranas. De uma forma, então, que o desmossomo garante aí uma parte dessa união das células. Bom, outro tipo de especificação é a chamada interdigitações. Foca aqui no meu dedo. Olha aí, galera, ó. Essa aqui é uma membrana, se encaixa na outra. Uma é côncava, a outra é convexa. E assim ocorre o encaixe e assim ela não desgruda. Vindo aí na imagem, aí vocês estão vendo que tem reentrâncias. Quer dizer que a célula que está ali colada com ela tenha a formato que se encaixa ali. Bom, outro tipo de especificação é só chamar junções tipo gap ou junções comunicantes. Ou também chamar de nexons ou conexons. São proteínas que vai ligar uma membrana a outra, de uma célula a outra, só que são tubinhos. Por serem tubos, então permite o transporte de substâncias. Especializações da membrana, das mossomos, interdigitações e das junções gap servem para fazer adesão, a união, microavidosidade para fazer absorção. E as junções gap, além de adesão, permite também o transporte de substâncias entre uma célula e outra. Quanto à forma das células, as células podem ter três formatos. Formato pavimentoso, formar aí um tecido, como se fosse um monte de ladrilhos de calçamento. Aí o tecido cuboide e o tecido prismático. Então, aqui, essas células têm três formas. Pavimentoso, cuboide e prismático. Quanto ao número de camadas. Então, se o objetivo desse tecido é fazer absorção ou troca, o que é que vai acontecer? Significa que só vai ter uma camada. Aí fica esperto nisso. Então, a gente vai chamar de unistratificado. Então, por exemplo, os alvéolos pulmonares, os capilares, quer dizer que são células que estão fazendo troca. Então, por fazer troca de gases, fazer troca de substâncias, só vai existir uma única camada dessas células. Tudo bem? Então, a gente vai chamar isso de unistratificado. Se ele tem várias camadas, quer dizer que o objetivo já é proteção. Já é revestir e proteger. E aí, com isso, várias camadas. Como é que a gente chama algo que tem várias camadas? Pluristratificado. Mas aí, existe um tecido, que vocês estão vendo aí na imagem, que ele parece ser pluristratificado. Na verdade, ele é pseudoestratificado. Ou seja, ele é unistratificado. Só tem uma única camada de células aí, que vocês estão vendo. Mas, devido à posição do núcleo nas células, ela é variável, então, parece que esse tecido, que vocês estão vendo, ele é pluristratificado. Mas, na verdade, ele é unistratificado. Por parecer pluri, a gente chama, então, de pseudoestratificado. Bom, vamos lá. Uma das funções do tecido epiterial é formar glândulas. E essas glândulas, elas são invaginações do tecido epiterial. O que quer dizer isso? Quer dizer que as células estão lá de boa, elas se multiplicam, tá? E, de repente, começam a sofrer invaginações. Essas células vão invaginando, como vocês estão vendo aí na imagem, invaginam, e aí vai formar, então, ductos, ou ácinos. O que quer dizer sacos? E esses sacos, então, vão conter substâncias. Se o ducto, ele se mantém e fica aberto para o exterior, a gente chama essa glândula de glândula exóquina. Então, o que é a glândula exóquina? Vai liberar substâncias para fora do corpo. Então, exemplo, glândula sudorípara, produz o suor. Glândula sebácea, produz o sebo, que lubrifica a nossa pele, tá? É um lipídio que vai lubrificar a pele, hidratar a pele também, de uma certa forma. As glândulas lacrimais, que produzem a lágrima. A glândula salivar, que produz a saliva. As glândulas mamárias, que produz o leite materno. Então, tudo aqui são substâncias que são produzidas e elas são expelidas pelo corpo, tá? Bom, já nesse caso, as glândulas endócrinas, são as glândulas que perderam o ácido, perderam o ducto, tá? Ao perder o ducto, ela se invaginou bastante e a substância que ela produz, ela é liberada no sangue. Ou seja, secreta no sangue. E aí, o sistema circulatório vai transportar aquela substância. E essa substância a gente chama de hormônios. Então, por isso, endocrinologista, né? É a especialidade médica que tá lá estudando os hormônios que são produzidos por essa glândula e que a gente chama de quê? Sistema endócrino. Quer dizer, que são glândulas internas que perderam o ducto e que produz hormônios que caem no sangue. Existe uma glândula que é bem interessante que é o pâncreas. O pâncreas, ele vai ser uma glândula mista. Uma parte dele é exóctono, que vai produzir o suco pancreático, que faz a digestão. E a parte endócrina, ela produz o glucagon, um hormônio que aumenta a glicemia quando está em jejum. E a insulina, que quando a gente come muita glicose, ela vai reduzir essa quantidade de glicose no sangue. Aí, o pâncreas, então, é uma glândula mista. Uma parte é endócrina e a outra parte é exócrina. E esse nome também é chamado de anfícrina. Anfi quer dizer dois, ok? Anfícrina. Então, ela é mista. Endócrina e exócrina ao mesmo tempo. Valeu? Então, essa foi a nossa aula sobre tecido eptorial. Valeu, galera! Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal para receber novas aulas, novas dicas aí para o Enem e para o seu vestibular. Valeu! Boa! Boa! Boa!